Estadio, estamos aqui falando com você Nesse jardim de luxo E esse sou eu E depois que a gente vai a casa a gente manda um filminho melhor Fala tchau, fala tchau Tchau Tchau, fala tchau Tchau, papo feliz Tchau, Mônica Tchau, tchamô Tchau, tio Renato Tchau, tio Renato Tchau, Reinaldo Tchau, Martina